De onde é esse mascote? E esse mascote? Fala, galera do Curioso Quiz! No vídeo de hoje, o desafio é acertar de onde é o mascote. Não se esqueça de anotar sua pontuação. Cada resposta correta vale um ponto. E conte nos comentários o seu nome e qual foi o seu resultado. Você está no Curioso Quiz! E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de deixar o seu like. Número 1 De onde é esse mascote? Acertou quem respondeu letra D. Número 2 De onde é esse mascote? Acertou quem respondeu letra D. Número 3 De onde é esse mascote? Acertou quem respondeu letra A. Número 4 De onde é esse mascote? Acertou quem respondeu letra B. Número 5 De onde é esse mascote? Acertou quem respondeu letra D. Número 6 De onde é esse mascote? Número 5 Acertou quem respondeu letra D. Número 6 Acertou quem respondeu letra D. De onde é esse mascote? Número 6 Acertou quem respondeu letra C. Número 6 Número 6 De onde é esse mascote? Acertou quem respondeu letra D. Número 9 De onde é esse mascote? Número 6 Acertou quem respondeu letra A. Número 10 De onde é esse mascote? Número 6 Acertou quem respondeu letra A. Número 11 De onde é esse mascote? Acertou quem respondeu letra D. Número 12 De onde é esse mascote? Número 11 Acertou quem respondeu letra B. Número 13 De onde é esse mascote? Número 11 Acertou quem respondeu letra C. Número 14 De onde é esse mascote? Acertou quem respondeu letra D. Número 15 De onde é esse mascote? Número 15 Acertou quem respondeu letra C. Número 16 De onde é esse mascote? Número 16 Acertou quem respondeu letra C. Número 17 Número 17 De onde é esse mascote? Acertou quem respondeu letra B. Número 18 De onde é esse mascote? Número 18 Acertou quem respondeu letra C. Número 18 Acertou quem respondeu letra C. De onde é esse mascote? Número 19 Acertou quem respondeu letra D. Número 21 Número 21 De onde é esse mascote? Número 21 Número 21 De onde é esse mascote? Acertou quem respondeu letra C. Número 22 Número 22 De onde é esse mascote? Número 23 Acertou quem respondeu letra A. Número 23 Acertou quem respondeu letra A. Número 23 Número 24 Número 24 De onde é esse mascote? Acertou quem respondeu letra C. Número 25 De onde é esse mascote? Acertou quem respondeu letra B. Diga nos comentários sua pontuação. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E aqui estão dois vídeos incríveis para você continuar se divertindo. E aí